Falando próxima semana, segunda-feira, tem mudanças no trânsito em Divinópolis. A Prefeitura está fazendo mudanças na região, no entorno do SAMU, Restaurante Popular. E você, amigo divinopolitano, preste atenção para não dar navalhada a partir da próxima segunda-feira, apesar de estar bem sinalizado, mas sempre tem aquele desatento. E claro, um informe também a você da região que vem a Divinópolis. Preste atenção no trânsito. A reportagem. A Prefeitura de Divinópolis já começou a instalar as faixas de orientações para os motoristas. A partir da próxima segunda-feira, o tráfego na região central vai sofrer alterações. A rua Rio de Janeiro, por exemplo, que já é mão única a partir da 1º de junho, se tornará mão única também nos dois quarteirões abaixo, até a sede do SAMU. O pedido para mudança partiu justamente do serviço de urgência. Com estacionamento e desobediência dos veículos ao estacionamento proibido, ao tráfego às vezes duplo, dificulta muito a nossa ambulância passar aqui rapidamente e principalmente com segurança. Outra mudança será na rua Oeste de Minas, que passará também a ser mão única entre as ruas Rio de Janeiro e Coronel João Notine. A rua São Paulo também terá o sentido alterado. A partir de segunda, só será possível descer, saindo da Getúlio Vargas com sentido à Avenida do Contorno, em frente ao restaurante popular que será inaugurado nos próximos dias. A Avenida do Contorno, que compreende apenas um quarteirão, também será mão única. A gente percebe o horário de pico, um engarrafamento entre rua Rio de Janeiro e rua São Paulo, na Getúlio Vargas, na 1º de Junho, na própria Rio de Janeiro, na Avenida do Contorno. Então a gente fez esse estudo para ver quais eram as melhores opções e principalmente tentar atender a demanda do SAMU, porque a gente sabe da importância de um atendimento a uma vítima de sinistro ou seja qualquer outra ocorrência. A Prefeitura informou que os semáforos também serão reajustados. Como a gente vai tirar um tempo semáforo da Getúlio Vargas com o Rio de Janeiro, esse tempo que sobra a gente faz o remanejamento no cruzamento, melhorando a onda verde e o fluxo. Então também a população vai estar ganhando com essa mobilidade na onda verde e o pedestre por tempo de travessia. Ainda segundo o secretário de Trânsito, com as mudanças no tráfego, haverá mais vagas de estacionamento. Algumas ruas aí que têm o seu estacionamento proibido, em algumas partes nós vamos conseguir fazer a liberação de estacionamento, enquanto outros ainda vão ter que permanecer proibidos de estacionar. Então a gente vai abrir aí algumas vagas para melhorar essa condição de estacionamento. Durante a próxima semana, os agentes de trânsito vão ficar na região para orientar os motoristas. Essa mudança vai ser muito importante, vai desafogar o trânsito aqui, principalmente para quem vai acessar o SAMU, né? Essa área central, os consultórios e toda mudança, desde que seja benéfica para a população, é muito boa. Todos nós, as ambulâncias também, tem que obedecer as leis de trânsito. Esse é o princípio básico. Ela, quando está em atendimento que requer uma velocidade maior ou um tempo menor resposta, ela liga todas as luzes e até aciona a sirene. Mas o tempo todo ela não faz isso. Nos locais em que há necessidade, ela faz isso. Então, na verdade, o que a gente pede? Que todos obedeçam as leis de trânsito. Bom, então, prestar atenção, as faixas estão bem localizadas, né? As placas já estão sendo alteradas. Hoje eu passei pela região e percebi isso. As faixas já estão lá durante toda a semana. Quer dizer, o motorista, principalmente da cidade, já está sendo avisado a respeito da mudança da alteração. Agora, uma coisa me chamou a atenção a respeito disso. E fica aqui um questionamento. Vai aumentar o fluxo de veículos no quarteirão fechado da São Paulo, não é? E ali é um calçamento especial. Passa somente um carro. Vai aumentar o fluxo de veículos ali, hein? Será que vai provocar estragos naquele calçamento? Daqui a pouquinho vão ter que abrir a rua novamente? Ou seja, se tiver que fazer isso, porque vai aumentar. Aí vão falar, o Augusto está fazendo já um barulho lá, já está questionando a decisão. Mas é o óbvio, é algo que vai acontecer. A Minas Gerais já tem um fluxo de veículos mais intenso, não é? Por causa até do quarteirão fechado da São Paulo, que só passa um veículo. Então, o motorista, às vezes, faz até uma escolha. Mas daqui a pouco vai aumentar ainda mais o trânsito. E será que vai danificar aquilo que foi gasto lá no quarteirão fechado? Ou seja, se tiver que abrir a rua, vai ter que destruir o dinheiro gasto por ali. É complicado, né? Olha, fato é, melhora por um lado, mas prejudica por outro. Estava bom, aí arrumou. Parece que ficou ruim, hein? Esse é uma brincadeira que eu gosto de fazer, porque é um meme na internet e é muito engraçado mesmo. Arruma uma coisa e parece que piora a outra. Bom, tomara que não aconteça isso, né? De ter que abrir totalmente o quarteirão da São Paulo, no próximo ali do Shopping Popular. Enfim.